Confira as promoções exclusivas do Supermercado Querência para essa sexta-feira, dia 4. Uva Niágara e Pêssego, 2,98 kg. Tomate Longa Vida e Banana Caturra, 0,99 kg. Coxe sobre coxa de frango congelada, 4,99 kg. Cerveja Cristal Lata, 269 ml, 1,29 kg. Café Solúvel Nescafé Original Vidro com 200 gramas, 9,45 kg. Massa Isabela Espaguete, pacote com 500 gramas, 1,99 kg. Papel higiênico Dueto, pacote com 12 rolos de 30 metros, 11,95 kg. Confira essas e outras promoções exclusivas do Querência também no Facebook do Supermercado Querência.